Fala pessoal, eu sou o Niu e estou começando mais um vídeo aqui no canal, desde que sejam todos muito bem-vindos, guys. No vídeo de hoje eu trago pra vocês um jogo diferente. Estou trazendo novamente Clash Royale, mas não é uma partida mostrando decks nem nada. Eu quero compartilhar com vocês uma partida em específico que, cara, a partida estava perdida e eu consegui vencer. Vamos lá, dar uma olhada nessa partida aqui. Deixa eu ver se a gente... Ah, tem uma missão aqui, vamos pegar a missão logo. Um baúzinho, ganhamos nada de bom. Beleza. Vamos doar algumas cartas aqui que a gente não usa. Príncipe não. Nem corredor. Não vou pedir agora porque está faltando... Falta pouco aqui, eu preciso pegar o baú do clã urgente antes que eu seja expulso. O meu clã permite 20 coroas. E a gente pegou aqui quantas? Deixa eu ver, deixa eu ver... Pegamos 11, se não me engano. É isso mesmo, pegamos 11. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu acho a partida para mostrar a vocês. Bom, achei aqui, bora lá ver. Vamos lá. Eu estava jogando aqui com um deck de golem, tá? É o deck que eu sempre costumo jogar com ele. E eu não comecei com golem na mão, cara. E ele já tinha o golem na mão. Foi o que ele fez a primeira jogada dele. Isso mesmo, foi o golem. E eu não tinha muito o que fazer. Eu não gosto de ficar perdendo elixir. Então eu simplesmente joguei o dragão infernal, mesmo sabendo que o dragão ia chegar primeiro do lado lá e ia tomar dano da torre dele. O que é que eu fiz? Eu joguei o dragão bebê para poder tancar a torre enquanto o dragão infernal mataria o golem. Essa foi a minha ideia, mas não deu muito certo porque vocês já estão acabando de ver aí, tá? O dragão infernal focou nos esqueletinhos, a bruxa fez a festa e essa torre aqui com certeza vai cair. Vocês podem ver, eu não tenho elixir nenhum para defender esse push dele. E vai vendo o estrago que ele fez nessa minha torre, cara. O início do jogo realmente foi absurdo. O cara achapou que ainda faz essa clonagem absurda. Só ver. Só tenho um foguetão aqui para tentar amenizar, porque senão ia ser três coroas rapidamente, tá? E aí, ó, tome a bruxa a bater e os esqueletinhos junto. Mil... Nossa, olha isso. 920 minha torre do rei ficou. Não tinha lembrado disso. Aí ele tacou um coletor. No que ele tacou um coletor, a minha medida desesperada foi soltar um cemitério seco. Isso aqui também foi um erro muito grande, tá? Só tenho seguido o dragão bebê, mas tudo bem. Ele não defendeu muito o cemitério, só que aquele esqueletinho me ferrou. Um único esqueletinho foi ir para a torre do rei e ativou a torre do rei dele. E aí, o que estava mais difícil ficou mais difícil ainda. O cara ainda soltou uma gracinha aí para mim. Vamos ver o que eu fiz. Essa partida faz uns dois dias, então não estou muito bem lembrado, mas bora ver. Aqui, bem tranquilo. Usei meu mago para defender o mago dele. A bruxa dele matou meu mago. E aí, o que foi que eu fiz agora? Tá, soltei o golem. Então, como eu pensei, o cara tomou uma torre minha, não tinha mais o que fazer, a minha torre do rei estava destruída. Eu fui para cima daquela outra torre. Ele soltou aqui os servos, mas eu tinha as flechas na mão, então foi o azar dele. Cada um com seus problemas, né? E aí, vai vindo a minha torre. Consegui defender muito bem aqui. Enquanto ele esqueceu de lá, eu soltei o meu golem e soltei o dragão bebê junto com o cemitério. Olha o estrago que eu fiz na torre dele. Então, aí eu pensei, cara, eu estou com o golem lá em cima. A minha torre está com 137. Eu tenho que ir para as três coroas, cara. Porque se eu for jogar para o lado de lá, com certeza ele vai defender. Aí ele tentou vir aqui, esqueceu a torre lá. Meu dragão quase foca. E ele errou aqui. Nossa, esse final foi muito rápido. Ele jogou a horda achando que ia vencer. Ainda clonou. Deixou meu dragão infernal batendo lá, que deixou a torre dele com 300 de vida. E totalmente ignorou meu golem e meus esqueletinhos. E a gente conseguiu sair com a vitória. Cara, essa partida foi muito top. Então, eu decidi trazer aqui para vocês, para mostrar a vocês. Foi muito massa. Às vezes você acha que a partida está perdida. Mas se você prestar atenção, jogar até o fim, lutar até o fim. Você pode aproveitar um erro do seu adversário. E conseguir virar a partida que foi o que aconteceu, beleza? Bom, galera, esse foi o vídeo do Clash. Um vídeo um pouco diferente. Se você gostou, clica no gostei. Deixe um comentário. Estou aberto à crítica, às dúvidas, sugestões e sentimentos. Lembrando, se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo e clica no sininho. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.